E o Rafael Cláudio me mandou cincão de Pix. Posso ver a primeira do Rafael? Agora, meu amor. Está contigo. Tenho vontade de comprar um capacete escamoteado. Boa. Vejo muita gente reclamando do barulho do vento. Queria saber sua opinião se realmente tem um barulho em relação ao capacete fechado. Veja, meu querido. Obrigado pelo Pix. Eu acho, particularmente, agora vou abrir uma aspas aqui, tá? Vou até tirar os óculos aqui. Eu acho engraçado um camarada que resolve viajar de moto e aí ele começa a reclamar de problemas climáticos como frio, calor, chuva e vento. Um Monza seria muito melhor. Monza CL. Eu gosto muito desse modelo. Foi o primeiro, eu acho. Silencioso. Você fecha os vidros, liga o ar-condicionado e não pode chover canivete lá fora. Não faz diferença. Pode estar a 40 graus, você está com o ar-condicionado ligado. Agora você está de moto. E de moto, meu amigo, você vai passar calor, você vai passar frio, você vai sentir vontade de vomitar quando estiver atrás de um caminhão de porco na estrada, quando tiver carniça morta na beira da estrada, também vai dar vontade de vomitar. Você vai ter problema de barulho de vento, você vai pegar chuva. Enfim, eu acho que a graça de viajar de moto é o conjunto da obra, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A sua questão. Um capacete todo fechado, ele tem um poder de ser mais silencioso do que um escamoteável. Falou o camarada que viaja com o capacete aberto. Eu não estou nem aí para o barulho do vento, tá bom? E mesmo com o meu capacete escamoteável aberto e o meu óculos fechado, eu não me incomodo com o barulho do vento. Eu adoro o barulho do vento, tá bom? Mas sim, um escamoteável é mais ruidoso que um capacete fechado. Porém, todavia, e entretanto... Deixa eu pegar este maravilhoso capacete da Jive. É bem bonito. Lindo, maravilhoso. Olha só, eu tenho aqui a abertura de ar, beleza? Assim que eu abrir essa abertura de ar, esse ar vai entrar por aqui para me refrescar. Vai sair aqui pelo duto, aqui de trás. A mesma coisa aqui, na queixeirinha, eu tenho a abertura de ar. Toda vez que eu abrir este carinha e este carinha, seja um capacete aberto ou um capacete escamoteável, esse vento vai assoviar dentro do capacete. É impossível um duto receber a entrada de ar em silêncio. Não é possível isso, tá bom? Então, um capacete fechado, se você fechar esse carinha e fechar esse carinha, ele vai ser silencioso. Você abriu esses dois carinhas, você vai ter barulho. Eu viajo com ele aqui, porque eu quero barulho. É o meu gosto, pessoal. Não estou dizendo que é certo e que é errado, mas sim, haverá barulho. Eu tenho amigos na Europa, amigos em Portugal, amigos na Espanha, que têm este hábito de usar um protetor auricular. Eu não sei se o Rui está aí ainda, na live. Mas sabe quem chegou? O nosso amigo Paulo. Ô, pronto, meu querido Paulo, que é de Lisboa. Ele é de Porto. Estou falando agora, Paulo, sobre o barulho de vento. E eu estou dizendo que os meus amigos em Portugal e em Espanha têm o hábito de usar o protetor auricular. Coloca aí, Paulo, se você aí em Porto viaja com o protetor auricular. É um hábito, pelo menos dos amigos que eu conheci na Europa, de fazerem uso disso. Do Clube Ducati, né? É, do Clube Ducati. Eu, particularmente, acho muito perigoso tanto o protetor auricular quanto um fone de ouvido para ficar ouvindo música. Porque se eu tiver alguém atrás de mim dando uma buzina forte ou uma freada, uma derrapada, eu posso não ouvir. Então, eu quero estar muito atento até o que eu não estou vendo atrás de mim. E a audição é a primeira coisa que vai me chamar a atenção. Tá bom? Então, meu querido, eu não me preocupo com o barulho do vento. Eu não acho que o vento é um problema. Quem acha, a sugestão, protetor auricular, eu acho perigoso. Eu não recomendo, mas é uma alternativa. Tá bom? E o capacete fechado, como eu disse, é mais silencioso que um escamoteável desde que a entrada de ar esteja fechada. Abril, pra mim, é a mesma coisa. Beleza, meu brother? Diga, dona Helda. Olha o Paulo aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Ô, boa noite, meu querido. Respeitosos cumprimentos para o casal maravilhoso. Aniversário da dona Helda hoje. Maravilhoso é tu, Paulo. E ele diz aqui, eu nunca viajo com protetor auricular. Boa. Tá? Mas muita gente usa. É um perigo. Uhum. Eu também acho que é um perigo, Paulo. Eu acho. Eu preciso ouvir buzina, preciso ouvir uma derrapada, uma freada. Porque eu tô aqui de boa, no mundo de Nárnia, ouvindo meu rock and roll. Viajei muito ouvindo rock and roll. Na verdade, punk rock, né? Mas, cara, eu não ouvia nada. Ficou surdo. Eu fiquei surdo. Eu perdi a audição. Porque o meu escapamento era um JJ, barulhento. Eu colocava o som mais alto pra abafar o JJ e o vento. Quando eu parava pra abastecer, eu olhava pro frentista e o frentista tava assim, ó. Eu não conseguia ouvir o que o cara falava. De tanto metal na orelha. E aí eu perdi a audição. Hoje eu assisto a televisão no 45. Porque se eu baixar do 45, eu fico a velha da praça. Quê? O que que foi? Eu não consigo ouvir, tá? Então, eu não faço uso nem mais de música durante a viagem e nem o protetor auricular, como o Paulo concorda comigo, que é perigoso. Beleza? 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 Beleza?